Meus amigos e minhas amigas, você que faz parte desse universo mágico da Numismática e você que está chegando agora, novos colecionadores, você já pegou uma moeda e dispensou ela no comércio por ela ter um detalhe diferenciado e você achar que aquela moeda era falsa? Sim, isso já aconteceu comigo, mas eu não conhecia esse universo. Nós temos moedas com detalhes diferenciados que agregam bastante valores dentro da Numismática, dependendo do seu estado de conservação, dependendo do efeito, do defeito. Vamos viajar nesse universo. Meu nome é Oelio Henrique e é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Vamos que vamos! Vamos direto ao assunto. Aqui nós temos a 50 centavos de 2013, tiragem, 350 milhões. Detalhes do nosso reverso, linhas diagonais de fundo, valor de 50 centavos, enxerga o ano de 2013 e as cinco estrelas que representa nosso Cruzeiro do Sul. No seu bordo, nós temos a descrição, ordem, progresso e Brasil. No seu avesso, aqui acontece o efeito. Temos linhas diagonais de fundo, dando destaque ao busto do Barão do Rio Branco, sendo ladeado por este belo disco Brasil. Aconteceu no momento da confecção dessa moeda, a duplicação da palavra Brasil, fazendo Brasil Brasil. E essa peça é muito linda, viu pessoal? Uma obra de arte é um dos belos Brasil desocados que nós temos dentro da numismática. Hoje, nós não vamos usar o catálogo de erros e variantes. Nós vamos usar um outro catálogo para fazer a avaliação dessa moeda. Mais um pouco para nós apreciarmos. Vamos aos valores da moeda sem defeito de cunhagem e os valores dessa moeda com esse belo disco Brasil Brasil duplicado. Nos três estados de conservação. MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, 90% da sua característica de cunhagem. E FC, a moeda genuína, impecável. De acordo com esse catálogo, a nossa moeda sem defeito, tiragem 350 milhões, foi catalogada em R$1,00 Soberba, R$5,00 em FDC e R$15,00 em FDCE, em cartela folder. Agora, a nossa moeda com o defeito de cunhagem. Ela está custando matriz de cunho duplicada, Brasil duplo, R$50,00 em MBC, R$80,00 Soberba e R$240,00 em FDCE. Genuína. Que valores diferenciados. Pessoal, agora eu vou usar mais outro catálogo para fazer a comparação de valores da nossa moeda sem defeito de cunhagem. A R$1,00 em 2013, ela está custando R$1,80 no estado de conservação em BC, R$4,50 no estado de conservação Soberba e R$18,00 no estado de conservação FC. Você que chegou agora dentro da numismática, jamais vai dispensar uma moeda dessa. Esses pequenos detalhes diferenciados agregam valores e fazem sucesso dentro desse universo mágico da numismática. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Já vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Vou deixar três vídeos na tela final para que você continue conosco. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Vamos que vamos! Música 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 Música